O Pato Futsal iniciou a semana treinando para o jogo decisivo. Nesta terça-feira, às 20h05, acontece o confronto que vale vaga na final do Paranaense. O time volta a encarar o Guarapuava. Na casa do adversário, tudo igual. O empate em 1x1, mostrando o equilíbrio da semifinal. Mas agora, o Pato joga em casa. E com o apoio da torcida, quer garantir a classificação. A gente sabe da importância desse jogo, que dá a vaga para a final do Campeonato Paranaense. Esse campeonato que é o campeonato mais difícil do Brasil. E o Pato buscando agora mais um título. A gente sabe que é um jogo difícil. Foi um jogo extremamente complicado lá em Guarapuava. A equipe adversária é muito bem postada, muito bem treinada, consciente. Mas agora inverte-se o mando e a gente espera poder fazer um grande jogo e superar a equipe do Cade e ir para a final. Para o jogo, o técnico terá todo o elenco à disposição. A direção colocou ingressos à venda a R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 a meia entrada. A partida marca também a despedida do ginásio Dolivar Lavarda, tendo em vista a inauguração da Arena Cláudio Petrikoski. Em casa, o Pato só perdeu uma partida no ano. Por isso, a ideia agora é manter o estilo de jogo e buscar a classificação. Então, a gente sabe que era complicado jogar contra eles lá. A gente fez um estudo sobre a questão, principalmente, das transições adversárias. É uma equipe rápida, um para um, que vocês viram lá também. E boa parte do jogo a gente conseguiu anular isso. Em algumas vezes, não, porque a característica deles é muito forte também. Então, agora a gente joga da casa nossa. Também não pode mudar muito o que a gente vem fazendo o ano inteiro aqui dentro do ginásio nosso. Tem que ter a cautela, obviamente. Pelo regulamento, um novo empate leva o confronto para a prorrogação. Empatando na prorrogação, teremos pênaltis. Mas quem vencer, chega à final do Paranaense 2024.